Eudê Atenção a escuridão, vamos subir lá para dar uma olhada tivemos que deixar o carro lá para o lado de fora, é um mirante aqui no Goiás velho, o pôr do sol já está indo, não vai dar para ver nada, mas a Marcia está correndo para ver se consegue alcançar o pôr do sol, mas acho que não vai alcançar não, é um mirante bem bonito aqui no Goiás velho, rapaz é muito alto aqui a escadaria, a Marcia já está lá em cima, está fazendo a volta, vai né, corre, o pôr do sol já foi, mas está aí, vamos ver o que nós pega ali em cima, a onda estava lá em baixo lá, ai Maria, eu já estou cansado não, legal, eu já estou cansado A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.